Olá, vamos lá, informações policiais, agora lá da capital, Campo Grande, com a Rádio CBN, pra começar, vamos ver. Na tarde da última terça-feira, durante a chamada Operação Horus, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um veículo, carreta na cor branca, acoplado a um semi-reboque com placas do estado de Rio Grande do Sul. A apreensão ocorreu durante abordagens na rodovia MS-164, após a polícia receber mais informações sobre o veículo. Após a chegada da polícia ao local, o motorista fugiu, deixando as chaves do automóvel no contato. Foi constatado que os veículos foram roubados com registro de ocorrência na cidade de Intubiária, em Goiânia, e que o motorista estava desaparecido. Os veículos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para mais providências.